Um grande sucesso da TV nos anos 90 foi parar no TikTok. Quem se lembra do Rock Go? Aquele programa de TV onde várias famosas ficavam dando canelada de um lado pro outro. Um sucesso incrível! Essa nova edição comemorou os 25 anos da estreia do torneio. Além das jogadas horríveis, um dos pontos altos era a narração e os comentários hilários de Paulo Bonfá e Marco Bianchi, que, é claro, estarão nessa também. Dez times se enfrentaram em jogos de exibição, mas dessa vez não valia título. Mas o nível, esse, continua o mesmo. O comediante Rafael Portugal vestiu bem a 9. Quer dizer, do jeito dele. Cara, é aquilo, né? Entrei no campo já com essa intenção mesmo de deixar minha marca. Era 1, não era 2, não era 3. 1. Vim pra fazer 1, deixar o time jogar também, fazer um golzinho. Meti o de boné. Entendeu como o Paulo falou? Vai jogar de boné? Eu falei, vou jogar de boné. Aguarda. Calé, com a cabeçada, bonézinho daquela roçada normal. O rapper Djonga fez gol e meteu a marra. Todo mundo da minha geração acompanhou, tá ligado? Crescemos assistindo isso. Nossos ídolos jogando bola, passando vergonha, mais do que jogando bola. E hoje nós viemos aqui, né? Passar vergonha também. O lendário goleiro Claston marcou um golaço, mas levou um frango. Quando acabava o Rock Goal, a galera já fazia o time pra jogo pro ano seguinte, né? E voltar aqui nesse lugar aqui, depois de 25 anos, né? Minha primeira participação foi em 97. É um prazeroso, assim, com essa garotada nova, né? Tem os velhão aí. Mas junto com essa turma toda nova, sangue novo, que era... Temos que ter 20 anos, cara. 22 anos. Victor Clay brilhou, fez gol e ainda homenageou Claston. Cara, eu acompanhava pra caramba. Até agora, quando me convidaram ali, eu fiquei vendo os vídeos de novo, assim, pra... Cara, pra voltar aquele sentimento, né? Mas, bicho, é uma coisa que anos já atrás é que sempre falavam, meu, qualquer dia nós temos que fazer o Rock Goal. E aí, enfim, teve tempo que parou o Rock Goal. É tipo, pô, que triste, não vai dar. Talvez não vai ser nessa vida o Rock Goal. E aí, de repente, volta com o TikTok. Pô, é uma alegria, velho. É uma honra, porque sempre tem meus ídolos aqui jogando. Samuel Rosa. Pô, o... O... O Nasi tava aí também, nós jogamos juntos, né? Aqui, galera da Cidade Negra, todo mundo. Então, maior honra, velho. Tô amarradão, realizando o sonho de moleque. Hoje eu vou dormir, sorriso aqui, ó. E tirem as crianças da sala, porque os boleiros adoraram a ideia e já vão querer novas edições no futuro. E você, o que acha? Comenta aqui embaixo. Qual?